A gente tem que entender uma coisa que eu acho que há duas grandes, as mais antigas pelo menos, estruturas de dominação na sociedade, né? Uma delas é a masculina, a machista, né? Que é a dominação masculina, né? Por isso que a gente fala, mas é o machismo. E a outra é a estrutura de classes, né? A opressão econômica dos de cima para os de baixo, né? Enfim, que tem várias faces ao longo da história, mas que tem uma origem, né? Que é essa origem de classe. Bom, depois disso vieram outras opressões que são estruturais no decorrer com a história das colonizações e tal, mas eu quero dizer que, assim, quando você mistura mulher e política, a gente tá misturando... a gente tá dentro desse sistema como ele foi concebido, é quase como se você acendesse um fósforo em meio a um tanque de gasolina. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o Estado, como instituição que decide e que organiza a reprodução do poder na sociedade, ele é absolutamente arraigado, absolutamente recheado do conteúdo patriarcal, né? Então, não é à toa que até hoje, veja o que a tecnologia consegue fazer, e até hoje nós estamos aí com homens como o Fernando Cury na política, né? Com as mulheres na ciência, com as mulheres nas empresas, com as mulheres... Agora, por que que esse tipo de coisa acontece com a gente na política? Claro que acontece também em outros lugares, né? Mas já houveram avanços conquistados. Por que que na política a gente vê tanto? Foi a ex-presidenta Dilma, que aliás eu deixo aqui a minha solidariedade, foi a vice-candidata, a presidência da República em 2018, Manuela Dávila, foi a Tabata Amaral, né? Que apesar das divergências que a gente tem, é impressionante como há uma permissividade para ofender e desqualificar mulheres, é permitido socialmente, é permitido. É permitido, inclusive, nos espaços políticos de esquerda. E por quê? Porque as mulheres não fazem política há tanto tempo quanto os homens. Nós conquistamos, inclusive, a formação do setorial de mulheres auto-organizadas do PSOL vai fazer uma década, né? Acho que até um pouquinho menos, um pouquinho menos de uma década. Então, por que que eu tô falando isso? Porque acredito que, e aí já falando também do movimento feminista e também da violência política de gênero, é, quando as mulheres entram na política tal como ela é, tal como ela está organizada nesse Estado, nós, a nossa presença, mas principalmente das mulheres que levantam e que querem ocupar de fato esse espaço, não por serem esposas, nem filhas, nem apadrinhadas de alguém, mas querem ocupar esse espaço por uma representatividade ainda feminina, isso é absolutamente, isso fere o coração do patriarcado, que é um sistema milenar. E aí E aí